Ah, então eu vou tomar um suco primeiro. Aí moça, quer comprar umas flores? Tá baratinho. É bem vindo. Quantos quer? É um real. Obrigado. Eu que agradeço. Boa sorte, felicidade pra vocês. Flores, quem quer comprar? Aí moça, quer comprar umas flores? Tá baratinho, hein? O que você fez, seu idiota? Deixou dar uma olhada! Desculpa moça, foi sem querer. O que que tá acontecendo foi isso? Esse camelôzinho me molhou toda, pai! Por que que você fez isso, minha? Hein? Por quê? Por que que você desrespeitou a menina? Eu não fiz nada não, meu senhor. Ela que acabou tropeçando em mim. Você como deixa esse tipo de gente andando por aqui? Sexo pode ser considerado gente. Você vende flores, é? Sim, senhor. Ô moça, não quer comprar umas flores pro seu namorado? Olha como são lindas. Eu e minha mãe que fizemos. Vende flores igual a ela. Ela quem? Vamos embora, pai. Ele já estragou meu tio. Senão vamos chegar muito tarde pro jantar. Ô Vanessa, não seja injusta com o menino. Ele tá aí, ganhando a vida honestamente. Eu te espero no carro. Menina, mas sem educação. Não, não liga pra ela não. Ela tá nervosa e acabou descontando em você. Toma. Pra que esse dinheiro? É pra amenizar um pouco a atitude da Vanessa. Ela foi injusta contigo. Não, senhor, eu não posso aceitar não. Não, por favor, aceita de coração. É um presente de um amigo que você acabou de conquistar. Obrigado. De nada. Legal. Agora vai dar pra eu comprar os meus livros. Flores!